Meu nome é Gal! Vai Gal, vai Gal! O meu nome é Gal! 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 É Gal! É Gal! É Gal! É Gal! Pelo amor de Deus, dá pausinho, São Doni! Isso aqui é coisa do pagodeira, sem vergonha. E há quem pense que é a mesma coisa que Gal fazia. Juro pra vocês que teve gente... Oi? Cara, juro pra vocês que teve gente falando não! E o Soleil fez uma performance que a Gal fazia. Gente, a Gal, eu vi ela fazendo e a intenção da Gal era realmente reproduzir um som de guitarra. Meu nome é Gal! Gal! Não era isso aqui. Isso aqui é quando você aperta o estômago de um gato que tá com diarreia. Aí ele dá esse som. Esse som que você tá ouvindo aqui é o som que acontece lá dentro de você quando você tem um distúrbio intestinal. É esse som aqui. Ah Gal, não era isso gente. Vamos combinar. Mas a gente quer falar do detal e principalmente da apresentação da Marina Sena no vídeo de hoje. Galera da voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional pra você que não me conhece. Esse é um canal de análises vocais onde a gente sempre, na maioria das vezes procura extrair alguma técnica pra ensinar a galera da voz a cantar. Eu sei que parece difícil, mas não é. Pode acreditar num conteúdo desse você pode sim aprender a cantar. Porque aprender o que não fazer também era aprender, né? Vamos pra frente? Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, o teu comentário, me chama de lindão e compartilha esse vídeo com a sua galera. Vamos fortalecer a galera da voz. Pra quem quer aprender a cantar bonito, a base do canto. Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso a base do canto. O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá! Vamos lá então de takes, os melhores momentos de Marina Sena no Detal. Já deixo claro pra vocês que a Marina Sena é um papo totalmente inverso do que a gente costuma conversar por aqui. ela realmente tem afinação. Ela desafina pela performance que ela tenta forçar. E principalmente pela busca desse timbre que eu não sei se alguém disse pra ela aposta nisso que é diferente e tal, não sei o quê. Não sei se foi isso. Alguém deve ter instruído ela dessa forma ou ela chegou nessa conclusão e ela tenta forçar a performance dela essa coisa meio... 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 e fica realmente esquisito. Desaf... É o tipo... O tipo tico... Pô, a dicção hoje tá ruim. É o típico caso de quem... Tip tico... Tip tico é um apelido que cabe pro substituto. É o típico caso de quem desafina... Por que que é? Desafina por que que é o tipo tico. Vamos nessa! Música Ó, muito legal, ó. Música É legal, cara. Pô, dá essa escala musical aí pra... pra qualquer pessoa que tá começando ou pra alguns cantores avançados já vão ter esse foco pra fazer. Música Legal. Música Ela não tem voz pra isso. Música Ó... Legal a homenagem, tá? Mas a galera que tá comparando... Eu, sinceramente, eu acho que ela não quer... Eu acho que o desejo dela não era a comparação. Eu acho que era uma simples homenagem. Mas já não... Já não... Já não... Já não casa. Música E se você pega a Gal... A Gal tá mandando voz aqui, cara. É outra estrutura vocal. Eu achei estranho também o arranjo da banda, tá? Essa divisão da batera... Não me remete ao samba. Não sei. Posso estar viajando aqui, tá? Música É... Quando precisa de pegada... Cai a afinação dela. Pode ver. É... É... Não tem como, né? A gente escuta... Comparando com Gal Costa... E a afinação da Gal Costa era uma coisa absurda. Absurda. Nós vamos mostrar a Gal daqui um pouquinho. Eu vi ela cantando, por exemplo, aquela... Aquela música que é uma versão em português... Da música do Steve Wonder, Lettry. Sinto quando alguém lhe interessa Mesmo quando finges que não vê A Gal tinha essa coisa que era suave, mas era uma projeção grande. E se desaparece numa festa Quando você transpõe essa música para a voz de Maria na cena, ela fica... E se desaparece numa festa Que é uma coisa que eu falei agora há pouco, né? Ela fica forçando a barra para isso. E eu peguei em vários momentos a voz dela aberta, o timbre aberto dela é muito bonito. O timbre dela, dela mesmo. Você ficar projetando essas coisas é muito bonito. Não sei porque que ela faz, não. Pode continuar, não vai. Por isso essa voz tamanha... Ó, vocês perceberam? Olha como muda a voz do tamanha para o Meu Nome é Gal. Por isso essa voz tamanha... Ela abre, ó. Vocês vão ver isso que eu estou falando agora, ó. Por isso essa voz tamanha... Olha agora. Meu Nome é Gal... Parece que tiraram ela do palco e foram registrar o momento dela cantando, sentando um vaso. O Meu Nome é Gal... 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 O Meu Catemal... O meu Catemal... Ai... Não sei caro porque ela está neste chamado, Meu Nome é Gal... Pode apertar o seu gato aí, você vai ter esse som. E talvez ela não tenha captado a intenção do que foi a Gal Costa cantando essa música. Nós vamos mostrar uns trechos dessa música, a Gal cantando essa música. Essa música tem um sentido que não tem nada a ver com o ego pessoal. Embora ela esteja falando... Meu nome é Gal, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Cara, você tem que ter um QI muito atraente para entender essa música. Ela não é uma música para um público que está acostumado a bunda lelê. Inclusive ontem, cara, foi ridículo, eu estava assistindo, gente. Pabllo Vittar com o microfone na bunda. Teve internautas que disseram que nem precisava disso, porque a merda ela já faz cantando. Mas eu acho que foi um momento dela talvez passar essa mensagem para o próprio público e dizer, olha, eu estou oferecendo para vocês o que vocês querem. Ah, é isso, gente. Pode se queixar. Eu sei qual é o discurso de vocês sempre. Ah, porque o povo gosta. O povo não. É uma galera que gosta disso. E números, vou dizer para vocês, tá? Números não significam absolutamente nada quando você vai para o lado da qualidade. Que você precisa do quê, cara? De uma demanda de pessoas que entendam do que estão falando, do que estão ouvindo, para poder carimbar aquilo como qualificado, aquilo como bom. E aí, já viu, né? Você passa num monte de cocô e vê um monte de moscas. Daí você pensa assim, não, aquilo deve ter valor. Não, mas é cocô. Não, mas tem um monte de moscas na volta. Mas é cocô. Eu sei, mas um dia essas moscas estavam na volta do mel. E eu provei o mel. O mel é bom. Eu vou provar esse cocô também. E é por essa razão que eu não gosto dos festivais. Os festivais mentem para a gente. No que diz respeito a pessoas que estão lá por causa daquele ou X artistas. Já falei inúmeras vezes aqui, volto a falar. Faz um evento aqui. Faz um evento aqui na minha cidade. E põe em cartaz Anitta. Só o show da Anitta. Show solo de Anitta. Você vai ter uma surpresa da quantidade de pessoas que vai ter lá. Faz. Arrisca isso. Faz em São Paulo mesmo. Não precisa ser aqui. Faz em São Paulo. Show de Anitta. Só Anitta. Não vem com festival. Ah, carnaval não sei do que. Que reúne dez artistas. E isso está cada vez mais presente no mercado. Está errado? Não, cara. Para quem faz o bices, não. Mas não usem esses números para reivindicar de nós a afirmação da qualidade. Não, eles têm qualidade. Não, só um pouquinho. Vamos parar. A gente aqui é grande. A gente é adulto. A gente não é criança. Aí a gente trabalha no meio. A gente sabe como é que funciona. Pelo amor de Deus. Ou vamos colocar a Gal lá. Ou tu quer ver a Pabllo Vittar mostrando o bumbum. Tem uma dela aí mostrando, botando o microfone no brioco, mano. Negócio esquisito pra caramba. Inclusive, eu acho que cola muito a sonoplastia. Marina Senna falando... E a Pabllo Vittar com o microfone ali. Rola muito. Como é que ela faz? Rodonis, disse que é mais agradável ouvir Pabllo Vittar fazendo... Pai, papazinho! Quero que a galera veja a divisão que é isso aqui, cara. Que ele tenha defeito ou traga no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal 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 Vocês entendem a diferença? Pô, cara E a divisão do bater aqui, gente Vocês viram? Ó, galera Vão voltar as raízes, hein? Vão voltar a estudar samba, gente Vão voltar a estudar samba Sensacional E outra coisa que a gente tem que considerar, tá? Que nessa época Gal Costa cantando Meu nome é Gal Ela já era a senhora Gal, viu? Ela já era a senhora Gal Microfone com fio, mano É doideira Meu nome é Gal 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 Lá vem ela Pra galera que pesca é a mesma coisa Aqui você entende a real intenção disso Aqui, vendo o Felipe Dilon ali na guitarra E a Gal fazendo a parada E a Gal fazendo a parada Não É, mas isso é importante destacar Isso aqui sei lá de que ano é, viu? Mas isso aqui é 70 e poucos Cara, o cara tá resolvendo o timbre da guitarra na mão Porque não tinha muitos recursos nessa época aí, cara Aí, tá aqui o ponto que a gente viu a menina errando lá Porque daqui pra frente ela não acertou mais Porque o cara faz Um gromatismo, pra quem não sabe o que é isso É uma escala onde ela se divide inteiramente No espaço de semitom e semitom Que poucos cantores hoje Têm a percepção musical E a capacidade pra fazer isso O que é Que é uma tarefa difícil pra cantor, viu? Pegar um cantor fazendo isso pode Dar ponto pra ele, porque merece E o que é muito importante falar é o seguinte Ó, a menina merece aplauso pelo repertório que ela ofereceu no Detal Isso a gente tem que aplaudir Vamos aplaudir? Porque ela merece por isso Ela merece aplausos por isso Em um momento que o nosso Brasil Tá experimentando cada vez mais um repertório podre Com letras sem sentido algum Ela levou grandes sucessos da MPB Não ficou talvez o jeito que nós Os veiacos E talvez os saudosistas Eu não sou saudosista Mas tem uma galera saudosista que esperava o que? Nossa, vê uma performance do tamanho de Gal E você tá querendo demais também, né, meu? Aí você tá querendo demais Tá querendo muita coisa Eu acho que a menina merece realmente Um ponto por isso Que ela levou um repertório saudável Um repertório muito bom Eu sei que é um repertório que conversa Com o que estava acontecendo no país Naquela época da Gal Mas vale muito a gente poder, cara Resgatar esse repertório bom Já que estamos sempre falando em música boa A performance dela realmente não é boa Ela é uma menina sem talento, desafinada? Não Ela é uma menina que escolheu seguir um caminho Que, pra mim, eu fico observando E pensando, cara, tem tudo pra crescer Tem tudo pra Cartear, que nem a gente fala aqui, né Não faz Porque não quer Mesmo assim Acho que ela merece, sim Um ponto por isso Porque Vamos combinar, tá? Eu vi Pablo entrar Colocar microfone Nas partes A galera pulando e aplaudindo Que nem uns doidos Não sei o que vocês veem De interessante nisso Eu, na minha visão, quando o artista não tem mais música a oferecer Ele começa a fazer isso Oferecer ridiculices E isso eu tenho Cara, essa visão Já falei pra vocês, tá? Que eu admiro muito o pagode Ainda por causa disso Porque pode falar o que quiser Pode dizer que o pagodeiro é meloso Pode dizer que As músicas Nossa, é muito aguda Pode falar o que quiser Mas a galera tá fazendo música romântica A galera ainda se preocupa em entregar realmente um show Vamos combinar Isso tá ficando cada vez mais raro O cantor tem que oferecer Música Cantor tem que ir lá e oferecer Música Porque o brasileiro tá se acostumando A consumir personalidades Ao invés de consumir Música De fato Enquanto a personalidade Falar mais alto que a música Nós não teremos músicas duradouras Dentro do nosso mercado Em qualquer segmento Você que reclama Dizendo que o sertanejo Tá morrendo É porque você consome personalidades Começou com você Que você adorava mais o Zé Rico Do que a própria música dele Você puxava o saco do Zezé E a música ficava em segundo lugar Aconteceu isso Cara, a música Ela deve ficar em primeiro plano, galera Não é o artista O artista é só um mediador Ele é só um mensageiro, cara Merece, sim, ganhar por isso Eu acho E nós aqui Nós não falamos de projeto Eu acho que A menina merece o sucesso que tem Ninguém faz sucesso à toa A gente sabe que o trabalho É árduo para chegar lá Mesmo que Ah, mas é dinheiro, tá Então me arruma aí dinheiro Você acha que é fácil Arrumar dinheiro também Assim, do nada Porque a galera Que usa o argumento do dinheiro Tem que falar isso Eu concordo com vocês O que coloca em primeiro lugar No streaming hoje O que vai fazer a sua música Ir para o top 1 Top 1 É o dinheiro Tá, mas e aí Por que o seu dinheiro Não Por que o seu talento A sua música Não despertou interesse ainda Em quem tem o dinheiro E quem tem o dinheiro Por que não está investindo Em coisa boa Então, tipo Cara É via de mão dupla A gente começar a puxar A foice aqui Vai ficar ruim para todo mundo Entendeu Então Menina merece Aplausos por causa disso E, cara Melhora essa performance Porque Essa gataiada gritando No telhado Não ficou legal Achei o restante do show Muito bom Mas isso aqui Realmente ficou esquisito Mesmo assim Vai esse ponto aí E a galera aqui Que me suporte aí Porque eu não vou deixar de falar Só porque E pra quem fica comentando Perguntando Quem eu penso que sou Pra ficar falando do fulano Do Beltrano Cara Deixa eu falar pra vocês Você é usado como Manopla de manobra Pra essa galera Poder exaltar o seu trabalho É você que é usado Não sou eu Ah, porque Cara Vai por mim Eu por respeito ao trabalho É óbvio que a gente Jamais fala dessas coisas Porque É o que eu falei pra você A gente tem que olhar pro mercado E entender o que O que pode Gerar Ou não Gerar Trabalhos Pra nós E com certeza Você pode olhar Essa estrutura aqui Tava gerando empregos lá Mas falando de qualidade musical Eu tô bem preparado Pra falar disso Você aceite Ou Não Eu sou o cara mais preparado Pra falar disso E o menos covarde Nesse mercado Porque eu não fico só apontando Tô mostrando trabalho Pra galera Então vamos começar por aí Galera da Voz Eu sou Leandro Voz Amanhã estaremos aqui novamente Com mais um vídeo sensacional Bora